Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo barrer o chão Tudo será folha pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete quinze já são Então começo a ler um livro ou dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois violão e tricó tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Revolta almoço, jogos e usar o forno Papel manchê, balé e jogar chagrês Vasos, ventriloque e fazer adornos Alongar, retocar, escalar, senti-me-tei Então voltar a ler Se um tempo me sobrar Pintar um pouco mais Sem nunca terminar Depois o meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair deste mesmo lugar Imaginando Mas quando, mas quando A minha vida vai começar Esse filme foi feito com muito carinho Pra minha filhota Sophie Que ama o filme Enrolados Um beijo meu amor